O Ministério Público Federal pediu hoje ao Tribunal de Contas da União a suspensão das mudanças anunciadas na Petrobras. A ação acontece no mesmo dia em que o Conselho da empresa se reuniu para discutir a troca de comando na estatal. Pedro Paulo Filho tem as informações. Pedro Paulo, alguma mudança foi anunciada hoje? Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. O Conselho autorizou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para substituir Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Luna. Também haverá mudança de sete conselheiros. Já o Ministério Público quer que o Tribunal de Contas avalie os motivos do pedido de troca no comando da empresa feito pelo presidente. E se Jair Bolsonaro interferiu na Petrobras. O MPF quer também barrar outras alterações, como a redução dos impostos federais sobre combustíveis e sobre o gás de cozinha. A decisão de aceitar ou não as alegações dos promotores caberá ao ministro relator do Tribunal de Contas ou ao presidente do TCU. Cris e Fara. Obrigada, Pedro Paulo.